Uma situação inusitada, vivida por uma passageira em uma corrida por aplicativo, repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira em Belém. Uma jovem solicitou uma viagem na modalidade de conforto, ou mais conforto, mas ao entrar no veículo se deparou com uma mensagem. Ar-condicionado, taxa única, R$ 5. O G1 entrou em contato com o motorista e aguarda o posicionamento do condutor sobre o corrido. A empresa de aplicativo disse que não recebeu relatórios sobre a situação até as 18h30 desta terça-feira. Era exatamente 8h59, quando a consultora de vendas Bruna Sampaio solicitou a viagem para retornar para sua casa. No bairro de Manabaia, ela tinha ido acompanhar a mãe durante um atendimento no hospital. Portanto, no trajeto, além do aviso de cobrança de R$ 5,00, o condutor do veículo também comunica aos passageiros que o ambiente está sendo filmado. A viagem durou cerca de 15 minutos e, segundo Bruna, ela não chegou a falar nada para o motorista sobre a situação. Preferi ficar na minha. A jovem afirma que, com bastante frequência, usa o transporte por aplicativo. Diz que nunca tinha visto essa situação. E aí, ela fala justamente que, após conversar com algumas amigas, decidiu colocar nas redes sociais. Segundo a jovem, após avaliar o corrido, ela reportou o caso nos canais de relacionamento de empresa de aplicativo. A 99 informou por meio de assessoria que, até as 18h30, não havia recebido nenhum relatório por meio da plataforma sobre esse tipo de situação para usuários no Pará. Ela reclama que pagou aí, que usou o 99 conforto e não usufruiu dos benefícios.